Ocorrência de tráfico de drogas também na cidade de Manhuaçu, no bairro São Vicente, onde a Polícia Militar cumpriu três mandados de busca e apreensão e foram apreendidas quatro barras de maconha e algumas buchas que estavam guardadas em uma das residências como forma de esconder a atividade ilícita. Os policiais conseguiram encontrar na casa de um casal preso a droga que estava escondida dentro de uma geladeira. Entre a quantidade apreendida, as porções de maconha, os entorpecentes, estavam escondidas dentro de uma geladeira.